ABC Clube do Público Eu me orgulho de ser da terra pôs de bar Eu vou para o gramado pelo ABC jogar ABC Clube do Público Campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho de ser da terra pôs de bar Eu vou para o gramado pelo ABC jogar Eu me orgulho de ser da terra pôs de bar Eu vou para o gramado pelo ABC jogar ABC 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 É bola pra ali, é bola pra lá A turma jogar com classe e com raça pra ganhar É bola pra ali, é bola pra lá A turma jogar com classe e com raça pra ganhar ABC Clube do Público Campeão das multidões Serás sempre o mais querido pelos nossos corações Eu me orgulho de ser da terra pôs de bar Eu vou para o gramado pelo ABC jogar Eu me orgulho de ser da terra pôs de bar Eu vou para o gramado pelo ABC jogar O adversário entra no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido. ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma jogar com classe e com raça pra ganhar. ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido. O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido. O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido. O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido. ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Pois eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Pois eu me orgulho de ser da terra fortes e guarda, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. ABC, clube do povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido, salve o mais querido, salve o mais querido.